Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não esqueçam, meu bem, de clicar no sininho, é você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio, todo dia 13 de cada mês, tá bom, meu bem? Hoje, não vou ensinar pra você nenhuma oração de amarração, nenhum outro tipo de oração pra abrir caminho no sentido profissional, pra prosperar ou financeiro. Hoje, canalizado, eu vou passar pra você, meu bem, uma oração pra que venha a luz divina para todos nós, na face da terra, pra que possamos ser libertados, que possamos ter o livramento, para que possamos ser protegidos, imunizados contra esse vírus, nessa pandemia, essa coisa que está assolando a face da terra. Meus amados e minhas amadas, pra vivermos, para ser feliz no amor, para ser próspero, para ser feliz em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar vivos, nós temos que estar com saúde, nós temos que estar feliz com os nossos familiares, com os saudáveis. Pelos desígnios de Deus que não podemos e não temos o direito de julgar se está certo ou errado, o mundo está sofrendo essa transformação. É então, chegou o momento de segurarmos nas mãos de Deus e buscar de Deus a luz necessária pra nossa alma, para o nosso espírito, pra nossa vida. E a lembrar que todos somos irmãos e uns orando pelos outros e juntos orarmos pelo planeta Terra. Baseado em pessoas da minha família, que já pegou esse Covid, minha filha, graças a Deus, saiu divinamente, pela proteção divina, dessa, desse mal, conseguiu, o meu gênero, agora, já tem um irmão do meu marido que faleceu. Então, gente, aonde eu moro, está morrendo gente todo dia. E a gente sabe daqui, porque de repente, não tem as notícias do mundo inteiro. Sei que você que está me ouvindo, também já chorou a perda de um familiar. E a aflição que as pessoas vivem diante dessa guerra invisível, que não tem como agir, combater o inimigo. A forma de agir é buscando de Deus a luz divina, a proteção divina. E vivermos com mais amor ao próximo e doar um pouco mais de cada um de nós. Então, hoje, que eu recebo essa inspiração, lá quando começou essa pandemia, eu gravei várias orações para livrar de pandemias, epidemias e um monte de coisa. Mas, por incrível que pareça, esse tipo de oração não atrai visualização. As pessoas não se preocupam muito com isso, mas eu estou cumprindo o meu dever. Então, hoje, no que eu tive essa inspiração, eu vou passar para você canalizada uma oração para que Deus, os anjos, os anjos de Deus, os espíritos de luz, os médicos espirituais, possa trazer a cada um de nós a imunização, a proteção e a libertação. Então, meu bem, do jeito que eu estou fazendo aqui, que foi passado pelos meus mestres, eu vou ensinar para você, se você tiver na sua casa, o azeite de oliva, você coloca um pouco de azeite de oliva num cálice, num copo pequeno, num vasilhame qualquer. E faça a oração comigo. Porque eu tenho certeza, se você tiver fé e pensamento positivo e neutralizar esse medo, essa ansiedade que está assolando o mundo, então você vai conseguir, de Deus, da espiritualidade, uma proteção para você e todos os seus familiares e todo o povo da face da terra. Depois que você fizer a oração, você vai pegar esse óleo, esse azeite de oliva e vai fazer uma cruz na testa, uma cruz no peito, uma cruz em cada ombro e pede alguém para fazer uma cruz na sua luta e uma cruz no meio das suas costas. Tá bom, meu bem? Faça isso para o seu bem, para o bem dos seus familiares, para o bem da humanidade. No que você faz isso, você está provando o seu amor para o seu semelhante e o seu amor ao próximo, que é mais próximo de você, é você mesmo. Tá bom, meu bem? Então, vamos ver qual a oração, qual as palavras que esses mestres vão trazer nesta oração. Faça comigo. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Senhor, luz do mundo, o Senhor é Deus, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores e médico dos médicos, eu consagro esse óleo no teu amor em nome de Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Santa Mãe Divina. Ó Deus de amor e bondade, invoco toda a sua hierarquia de arcanjos e anjos da corte celestial. Todas as equipes médicas e espirituais invocam São Germain, o mestre ascensionado da chama violeta que transmuta o negativo em positivo. Invoco o Arcanjo Miguel, Senhor Elmoria, Senhor Arcanjo Miguel, com a sua, as suas espadas de fogo azul flamejante para descer no planeta Terra, queimar tudo o que for de enfermidade, de vírus ou bactérias malignos. Arcanjo Miguel, faça uma varredura, faça uma limpeza para trazer a nós a proteção e a imunidade. Arcanjo Rafael, o anjo da medicina espiritual com o mestre Lário, a Virgem Maria e doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Arcanjo Rafael, anjo da medicina espiritual, venha com os seus exércitos, Virgem Maria, venha com os seus exércitos, Mestre Larion, venham com os seus exércitos de médicos espirituais, assim como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Traz para todos nós e toda a humanidade da face da Terra o medicamento invisível para a imunidade contra essa pandemia. Médicos espirituais, espíritos sábios e virgolentes, mestres ascensionados, anjos e arcanjos, querudim, serafins e eloís de Deus. Toda a força cósmica do universo trabalha em nosso favor. Transmuta, transforma esse óleo num medicamento espiritual para que possamos ficar imunes a todo tipo de pandemias, pragas, enfermidades, qual for o mal, qual for a nação. Pedimos ao universo que traga a cura desse mal. pedimos ao grande mestre São Germain com a chama violeta cobrir o mundo para que possa transmutar esse vírus. Nessa confiança divina, pois estamos lutando com uma coisa invisível e quem pode combater o que é invisível é Deus e seus comandados. As legiões de anjos, de arcanjos, querubim, serafins, eloís de Deus, nosso Pai. para que o mais rápido possível cessa esse mal, porque Deus é Deus. Deus é o médico dos médicos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos na certeza absoluta que essa prece vai percorrer os quatro cantos do mundo, os quatro cantos do universo e que os teus anjos vão juntos, arcanjo Miguel à frente, arcanjo Rafael, a Virgem Mãe Santíssima, São Germém, os sete tronos divinos dos grandes mestres ascensionados. São Germém, São Germém, São Germém, eu comando e demando mudanças construtivas no planeta Terra. São Germém, São Germém, São Germém, eu demando e comando mudanças construtivas no planeta Terra. São Germém, São Germém, São Germém, eu demando e comando mudanças construtivas no planeta Terra. Porque o planeta Terra é um ser de fogo violeta, é a pureza que Deus deseja. O planeta Terra é um ser de fogo violeta, é a pureza que Deus deseja. O planeta Terra é um ser de fogo violeta, é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Façam essa oração confiante para que Deus age em você, age em cada familiar, age no planeta Terra. Deus abençoe a cada um. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.